Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional, um programa da Fundação Perseu Abramo, a TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa está sendo gravado no dia 7 de novembro, mais ou menos às 9 da manhã, mas vocês vão assistir o programa a partir do dia 8 de novembro, a partir das 15 horas. Neste momento em que nós estamos gravando esse programa, continua um número importante de brasileiros, cerca de 30 brasileiros, um pouco mais, réfens em Gaza. Não réfens de nenhum grupo palestino, mas réfens do governo de Israel. Que segue bloqueando, impedindo, dificultando que esses brasileiros possam sair da faixa de Gaza e tomar o avião que o governo brasileiro mandou e está lá esperando por eles no Egito. Bom, o governo de Israel não faz apenas isso. Ele vem escalando, desde o dia 7 de outubro, o governo de Israel escalou numa série de ações contra o povo palestino, especialmente contra aqueles que moram na faixa de Gaza. Há um número imenso de vítimas civis, especialmente crianças. Os ataques incluem hospitais, incluem ambulâncias, incluem escolas e universidades. E, mais recentemente, um dos ministros do governo de Israel disse, com a maior tranquilidade, como se estivesse falando algo banal, da possibilidade de utilizar uma bomba atômica contra a população de Gaza. A reação internacional, obviamente, foi de escândalo. O próprio ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita deu-lhe uma trombada. Mas, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se limitou a suspender o ministro que havia falado de jogar uma bomba atômica sobre Gaza. Suspender, naquele exato sentido que nós estamos habituados quando se trata de suspender um aluno, por exemplo, que fez alguma traquinagem das aulas. O ministro foi suspenso de participar das reuniões do ministério, mas ele não perdeu o cargo. É inacreditável, mas, na verdade, não deveria nos surpreender, né? Porque toda a lógica que move a ação contra a Gaza é a da punição coletiva. É a ideia, já verbalizada por outro ministro, de que em Gaza não há inocentes, né? Apesar disso, uma parte importante da mídia, inclusive aqui no Brasil, continua passando pano para as ações do Estado de Israel. Recentemente, dois jornalistas muito importantes da Rede Globo de Televisão deram declarações em seus programas absolutamente inaceitáveis. Um deles justificou o ataque de Israel contra uma coluna de ambulâncias. E a outra disse que morrem muitas crianças em Gaza, porque em Gaza há muitas crianças. Não há nenhuma graça em nenhuma das duas afirmações. Evidente que atacar um hospital ou uma coluna de ambulâncias é crime de guerra, é assassinato deliberado, não apenas das vítimas aduentadas, mas também do corpo médico. O objetivo é óbvio, é impedir que se dê assistência médica para as vítimas dos ataques de Israel. Também por isso, se bloqueou o acesso a alimentos, a remédios, a saúde, a água e a combustível. Não há justificativa alguma. E se a Rede Globo de Televisão mantém este jornalista no seu corpo de profissionais, é porque ela é cúmplice deliberada do assassinato em massa de civis que vem sendo promovido pelo Estado de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Vale dizer, em relação a outra afirmação, de que morrem muitas crianças porque há muitas crianças, além de muitas coisas que se poderia dizer a respeito, me limito aqui a dizer que se trata de uma mentira. Morrem muitas crianças porque o Estado de Israel está bombardeando de forma sistemática e deliberada com o objetivo de matar muitas crianças. É disso que se trata. Existem muitas guerras onde morrem predominantemente soldados. Existem guerras onde há mortes de civis, sempre, mas nessa escala que nós estamos vendo em Gaza não é produto do acaso. Me molhei porque estava na rua sem guarda-chuva e choveu na hora que eu caminhava. Não se trata disso. É um bombardeio sistemático, violência sistemática, com o objetivo de matar, sabendo que se matará propositalmente crianças. Muito bem, nada disso, insisto, deve nos surpreender. O governo de Israel é um governo de extrema direita e controlado por forças de orientação sionista. O sionismo, como já disse no passado à ONU, é uma forma de racismo. Tem como objetivo uma limpeza étnica na Palestina. Tem como objetivo o genocídio do povo palestino, a sua expulsão, a sua eliminação física. E, nesse sentido, utiliza métodos que são muito conhecidos, métodos nazistas. O sionismo, no passado, ele foi combatido pela esquerda socialista em todo o mundo. Desde a época que surgiu, no século XIX. Era visto, como continua sendo visto hoje por quem é de esquerda, como uma corrente política inimiga. Especialmente pelos socialistas revolucionários russos, que tinham muitos judeus revolucionários, social-democratas, marxistas, narodiniques, e sabiam bem com quem estavam lidando. Aliás, nós estamos gravando esse programa, como já disse, no dia 7 de novembro, que é uma data muito especial para o movimento socialista em escala mundial. De 6 para 7 de novembro foi o movimento que levou à vitória a chamada Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, em algumas das principais cidades daquela nação. Por falar de União Soviética, a gente deveria lembrar que a União Soviética, durante um tempo substancial, desde o início dos anos 60 até os anos 80, deu apoio efetivo à República de Cuba. E esse apoio contribuiu muito para que Cuba pudesse enfrentar a ameaça estadunidense e o bloqueio estadunidense. Bloqueio que recentemente, no dia 3 de novembro, foi condenado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Não foi uma condenação qualquer. 187 países, 187 votos, 187 delegados, representando 187 nações no mundo, condenaram o bloqueio ilegal, criminoso, que os Estados Unidos movem contra Cuba. Houve dois votos contrários a essa resolução majoritária. Houve dois votos a favor do bloqueio. E esses dois votos a favor do bloqueio, que coincidência, Estados Unidos e Israel. E houve uma abstenção, Ucrânia, 187 votos contra o bloqueio, dois votos a favor do bloqueio e uma abstenção. Cuba vive hoje tempos muito difíceis. Esses tempos, por alguns cubanos, são mais difíceis do que aqueles que Cuba viveu no momento em que a União Soviética desapareceu e Cuba entrou no chamado período especial. Estiveram em Cuba recentemente vários dirigentes e militantes do PT e é exatamente eles que vão falar para vocês, aqui no Janela Internacional, acerca do que viram, do que experimentaram, do que conheceram na República de Cuba, a qual nós temos que dar toda a solidariedade e fazer tudo o que for possível para que supere mais esse momento difícil que Cuba está vivendo. Nós vamos ouvir neste programa os depoimentos da Vivian, que é diretora da Fundação Perseu Abramo, e do Patrick, que é do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ambos estiveram em Cuba recentemente, em momentos diferentes, e vão nos contar um pouco o que fizeram, o que viram, e o que pensam acerca da realidade cubana e o que podemos fazer nós para apoiar Cuba. Então, fiquem com o Patrick e com o Vivi. Olá, eu sou o Patrick Campos, sou integrante do Diretório Nacional do PT, sou professor, sou advogado. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da experiência que junto com outros companheiros eu tive entre os dias 13 e 22 de outubro em uma delegação do partido que esteve em Cuba, participando de uma série de atividades, conhecendo o país, algumas regiões. E a ideia, como foi dito pelo Walter, é compartilhar um pouco dessa experiência. Bom, eu tenho 33 anos de idade, sou militante do PT desde os 17, e essa foi a minha primeira experiência em Cuba. Estive aqui em estado, em outro país da América Latina, mas foi a primeira vez que eu pude visitar a ilha e conhecer a sua realidade. Bom, ao longo desses quase 10 dias que nós estivemos lá, nós participamos de uma série de atividades. Eu queria que passar basicamente pelos dias que nós estivemos e as atividades que nós realizamos. Bom, chegamos em Havana, a capital do país, e basicamente descansamos no primeiro dia, e no dia seguinte fazemos as coisas que, na minha opinião, foi das mais importantes que eu recomendo que quem puder ir a Cuba realiza, que é andar pelo país. Nós saímos de Havana e cruzamos todo o país de cá até chegarmos na província de Santiago de Cuba, que fica no extremo oriente, antes da província de Guantanamo, aquela que até hoje ainda tem a base americana. E, bom, em Santiago de Cuba, nós tivemos a oportunidade de fazer uma série de visitas a espaços públicos históricos da cidade. Por exemplo, no cemitério de Santa Efigênia, que é mais do que um cemitério. É, na verdade, um museu astral aberto, onde estão localizados os restos de diversos heróis da pátria. E, inclusive, é onde também se encontram as vintes visitas do Fidel Castro. Eu vi uma grande rocha, onde simboliza a fortaleza que foi o Fidel para o povo urbano. E o português já foi transladado de Havana até Santiago. E por que está lá? Porque lá estão também os restos do José Martí, da Mariana, a mãe da pátria, e de diversos combatentes que estiveram no movimento de 26 de julho, e, em especial, aqueles que tombaram no assalto ao quartel Moncada. Um evento histórico muito importante para a história da Revolução Urbana. E, andando pelo cemitério de Santa Efigênia, é possível ver diversos lugares com as bandeiras de Cuba e com as bandeiras do movimento inteiro de Cuba. Bom, essa foi uma visita muito interessante. A gente foi acompanhado o tempo inteiro por uma guia que conhecia todos os detalhes do cemitério, da cidade, e cada significado. Porque uma das coisas que me chamam muito a atenção, e toda a visita, na verdade, é que nada está ali por acaso. Tudo tem um grande significado, tudo tem uma grande representação. Então, foi muito interessante essa visita inicial que a gente pôde chamar conhecimento e ciência da história, através da vida e dos mortos, que são sempre lembrados e homenageados pelo povo cubano. Ainda em Santa Efigênia de Cuba, nós visitamos ainda o quartel Moncada. O quartel Moncada, que hoje é metade museu, metade escola, mas que está extremamente preservado. Inclusive, é o local onde os projetos, os confrontos, atingiram a parede, estão totalmente preservados. E antes de ir ao quartel Moncada, nós visitamos a granja, uma granjita, como eles chamam, em que Fidel e os combatentes prepararam o assalto ao quartel. A gente pôde, mais uma vez, com uma guia que pôde dar detalhes, ver as habitações, os quartos, que também está extremamente preservado, saber um pouco de quais foram as discussões que foram realizadas, e entender o ambiente que aqueles jovens, na sua maioria, na sua parte de totalidade, ou no máximo, em 34 anos, mais de 128, que se reuniram naquele espaço, em Santiago de Cuba, para realizar aquela que seria a primeira tentativa histórica, muito importante, e, por fim, a ditadura do Fugêncio Batista. Foi da granjita que nós saímos para conhecer o quartel Moncada, e, mais uma vez, tomar contato com parte dessa história. E tivemos a oportunidade de conhecer a Casa da Sova Cubana, um espaço cultural, que, nesse caso, merece destaque, porque a cidade de Santiago de Cuba é uma cidade conhecida muito pela sua cultura. E eu, como bom pernambucano, que valoriza muito o carnaval, quis dizer que nos contaram que, em Santiago de Cuba, é o melhor carnaval de Cuba, e, quem sabe, alguns o melhor de Caribe. Coincidentemente, o carnaval lá não acontece na mesma data do carnaval aqui no Brasil. Acontece no mês de julho, e a curiosidade é que o assalto ao quartel Moncada aconteceu justamente nos dias do carnaval. Eles aproveitaram os dias do carnaval em Santiago, aquele ambiente da cidade cheia de gente, para podermos movimentar as pessoas em uma quantidade grande, mais de 100 combatentes, jovens, mais de 100 andando de carro, em conjunto, para despertar a curiosidade ou chamar a atenção, eles usaram os dias do carnaval que acontece justamente no mês de julho, naquela província. Bom, e, por fim, nesse último dia, o primeiro dia de visita em Santiago de Cuba, nós tivemos uma reunião muito legal com a direção provincial do Partido Comunista. E foi uma conversa de troca de experiência. Valeu muito a pena para entender o funcionamento do partido na base. porque todos os demais dias da nossa visita se concentraram em especial em Havana. E estar no interior de Cuba, na província, uma das mais distantes, conhecer, dialogar com quem está ali no cotidiano, na direção provincial do partido, seria para a gente tirar muita dúvida, fazer comparações, estabelecer relações com quem está no dia a dia, nos bairros, em diálogo com a população, defendendo a revolução e enfrentando, inclusive, os problemas que são comuns para toda, qualquer sociedade, mas com aquelas peculiaridades urbanas. Bom, no dia seguinte, aí, eu estou falando basicamente do dia 15, nós retornamos mais uma vez de carro para a estrada, fizemos a viagem de volta para Havana, mas aí parando na província de Santa Clara. Em Santa Clara, a gente estava um pouquinho mais rápida, a gente teve a chance de visitar o memorial do Thier. Também recomendo muito a quem puder ir a Cuba e vai em Santa Clara, que é mais perto de Havana, que tem um memorial extraordinário, onde estão guardados os vestes, tanto no Thier, foram tanto guardados, já nos anos 90, tal, de anos, para lá, e depois diversos outros corpos que foram guardados, os vestes também foram guardados nesse memorial. Ele está passando por uma ampliação e tem muito espaço, muita tecnologia, também é o que eles estão fazendo no quartel da bancada e algo que eu vou falar daqui a pouquinho em Havana, no centro de Hidel Castro. Essa experiência em Santa Clara foi interessantíssima, porque mais uma vez fomos acompanhados por uma companheira, todos os espaços que nós tivemos foram mulheres que nos acompanharam, e que um profundo conhecimento da história de Cuba, e, em particular, nesse caso, toda a trajetória de vida do Che Guevara. Desde a sua infância, esse memorial ao Thier, como nos foi dito, em grande medida, é um memorial para celebrar a sua vida. Então, tem diversas fotos da infância do Thier, móveis que ele utilizou na casa dos seus pais, avós, as primeiras viagens que ele fez enquanto estudante de medicina, até o momento em que, no México, ele conhece o Fidel e os militantes do movimento de incêndio de Júlio. Vale muito a pena que existe um grande monumento na área externa, em homenagem ao Thier, que também merece a visita. E aqui, uma curiosidade, tanto na ida de Havana até Santiago, quanto no retorno, a gente pode conhecer, digamos, a Cuba profunda, o interior do país, as pequenas cidades, pequenos vilarejos, porque tanto Santiago quanto Havana, Havana, que é bem maior, é uma grande cidade. Tem-se os traquetes muito familiares, mas se ir a Cuba já pode ser chamada de uma verdadeira viagem no tempo, em alguma medida, viajar pelo interior de Cuba é ainda mais, porque a gente teve contato com a população do interior e o seu estilo de vida. óbvio, a gente passou pela estrada, a gente parou muitas vezes, a gente conversou em centenas de pessoas, mas em todos os lugares a gente pôde ver a simplicidade do povo cubano, a sua humildade, mas também no olhar das pessoas você podia identificar uma certa compreensão e todo o diálogo que a gente travava com qualquer pessoa em qualquer parada era interessantíssimo. E essa é uma das características que me parecem ser finais e me chamou a atenção em Cuba. Não tive, digamos, nenhuma conversa que não fosse interessante, repleta de conhecimento, repleta de cultura, de pessoas que viveram muitas experiências na ilha ou fora da ilha e que têm uma paixão gigantesca por aquele país e reconhecem a importância e o papel da revolução e a importância de defender o socialismo. Bom, na noite do dia quinto nós chegamos em Havana, descansamos e aí iniciamos uma série de atividades ao longo dos dias que se seguiram até o fim de semana seguinte e foram de reuniões com integrantes do Partido Comunista de Cuba, integrantes do Comitê Central, que nos consombrou da parte das relações internacionais, da política de quadros, da equipe de organização, intercambiamos muitas ideias, aprendemos muita coisa e aqui eu queria destacar o fato de que em todas as conversas não só com o Instagram do Partido, mas com a população como um todo, tem algo que continua muito presente e que todo mundo deve saber é que um dos maiores problemas enfrentados hoje pelo povo cubano e pelo seu governo continua sendo o absurdo e criminoso bloqueio imposto pelo governo dos Estados Unidos. como a gente sabe, esse bloqueio teve início lá nos anos 60. Mas durante o período em que Cuba pôde contar com o apoio da União Soviética, ele apôs a desenvolver e dar à maioria do povo condições de vida, de desenvolvimento, de saúde, de educação. Mas com o fim da União Soviética o bloqueio recrudeceu. O governo e o povo cubano encontrou a saída, encontrou alternativas, as relações e isso efetivamente teve a contribuição nos anos 2000 com os governos de esquerda e protestistas da América Latina, no caso do Brasil, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, entre outros. mas desde em especial em 2019, em 2019, ou seja, desde que o Donald Trump chegou ao governo, o período de ofensiva contra a vida do povo cubano cresceu muito e ele levantou bloqueios ainda maiores, em especial no final do seu governo. No final do governo Trump, ele cometeu um ato absurdo de incluir Cuba entre a lista dos países que apoiam o terrorismo. Isso impede que o governo cubano realize transcrições comerciais com diversos países, organizações financeiras e empresas, faz com que empresas internacionais e estados estrangeiros que negociem com Cuba possam ser alvo de ações judiciais do judiciário estadunidense, multas milionárias ou bilionárias e isso só piorou com a chegada da pandemia em 2020. Cuba tomou uma medida corretíssima de fechar a ilha para proteger a saúde do seu cidadão, mas foi impedida pelos Estados Unidos de adquirir vacinas, adquirir ventiladores, insumos e, portanto, utilizou todos os recursos que dispunha para produzir suas vacinas, de produzir seu ventilador e salvar a vida do povo cubano e foi uma medida extraordinária para um país que dispõe de tão poucos recursos e tão pouco apoio, em especial no momento em que a região da América Latina vivia um período de contra-ofensiva usa liberal com governos não-aliados e Cuba conseguiu produzir cinco vacinas, três vacinas totalmente eficiente e mudar toda a sua população, mas a consequência foi um agravamento da transição econômica do país e isso foi compartilhado com os companheiros e companheiras da direção do partido e também com quem a gente conversou que não era militante porque isso está presente no cotidiano do povo cubano na consciência dos indivíduos o maior problema que o país enfrenta que o povo enfrenta hoje é sem dúvida nenhuma o recrudescimento desses bloqueios a inclusão de Cuba entre os países que supostamente apoiam o terrorismo e todas as medidas foram tomadas pelo governo Donald Trump e detalhe que não foram revistas pelo governo Joe Biden porque o Biden poderia ter revisto todas essas medidas e evidentemente esta semana eu estou gravando o programa no dia 7 de novembro há alguns dias a Assembleia Geral da ONU discutiu mais uma vez a moção contra o bloqueio a Cuba e somente dois países votaram contra essa moção Estados Unidos e Israel e um país se absteve a Ucrânia o que revela que os Estados Unidos apontam nesse momento o apoio dos seus partidos de guerra a Ucrânia e Israel é um bloqueio absurdo de fato criminoso que faz que o povo cubano não tenha acesso a insumos básicos a transações comerciais para adquirir remédio adquirir alimento adquirir combustível em um país por exemplo em que a matéria energética é 80% de petróleo o povo cubano está tendo que fazer políticas de relacionamento e está difícil comprar o petróleo está muito caro e corre o risco de quem vender se eu fizer algum tipo de risco bom a gente teve conversa sobre essa situação da construção a organização do partido como um todo fizemos uma visita que eu mencionei anteriormente ao centro Fidel Castro CUS e sinceramente foi uma das visitas a um dos espaços com a maior tecnologia que eu já fiz na minha vida com espaços de interação com um conjunto de documentos digitais de fácil acesso extraordinário onde tem ambiente de realidade virtual para participar por exemplo da batalha do drama vale muito a pena ficar em Havana e além disso a gente também teve a oportunidade de participar de um ato de solidariedade ao povo palestino visitamos o Instituto Cubano de amizade com os povos tivemos uma reunião importantíssima e muito interessante para mim pessoalmente com dirigentes companheiras da União de Jovens Comunistas visitamos também o Centro de Estudos sobre Juventude que é um centro vinculado ao JPC visitamos um complexo histórico militar que fica em Havana que é uma antiga fortaleza que é uma verdadeira cidadela para quem gosta de história é a história viva preservada e aqui é bom a gente ainda fez uma série de outras visitas como por exemplo a escola de medicina a ELAM a escola latino-americana de medicina visitamos a universidade do Partido Comunista de Cuba o Centro Histórico de Havana o Bar em Transformação o Memorial da Denúncia e tivemos algumas outras reuniões ainda com companheiros e companheiras do Brasil que estão em Cuba com o embaixador do Brasil em Cuba com essa série de atividades foram desenvolvidas ao longo de uma semana e para não me estender muito aqui nesse relato queria concluir falando duas coisas primeiro que Cuba é de fato extraordinária a capacidade de preservação patrimonial dos veículos da história que eles possuem é fantástica a gente fala que é uma viagem no tempo em grande medida por conta disso a gente vai ter é uma outra sociedade com outros valores inclusive com a capacidade de resiliente extraordinária você andar na rua em um carro na 152 quando tiver saído da fábrica ainda todo mundo não consegue fazer isso óbvio os motivos é atividade de transformações comerciais desenvolver uma grande indústria e produzir bem por outro lado do ponto de vista histórico arquitetônico e de preservação isso não é algo menor com cidades lindas com províncias lindas é um país muito bonito de um povo continua sendo muito valente e muito para a gente e aqui para encerrar nesse último minuto fazer um convite é muito importante em especial a militância política de esquerda no Brasil sempre que puder evidentemente discutir Cuba falar da importância da solidariedade ao povo cubano lutar contra esse criminoso embargo do bloqueio que é imposto pelo governo dos Estados Unidos e sempre que surgir a oportunidade ir até Cuba conhecer a realidade e ter incentivar que mais pessoas estejam acompanhando o cotidiano cubano é muito importante eles têm uma admiração muito grande pelo Brasil em todos os lugares que nós chegamos tem que ver que a brasileira o sorriso se abrir seja porque conhecem a história da esquina brasileira do PT em particular mas o povo brasileiro desde as novelas até a nossa música a nossa cultura e se consideram todos amigos do Brasil é importante que nós saibamos isso tenhamos uma relação com muita cooperação com muita amizade com o povo cubano especial nessa quadra histórica as coisas não estão fáceis para eles o bloqueio tem impedido a cheira de alimentos de combustível de remédios como eu falei que eles estão fazendo funcionamento de energia isso significa que às vezes a gente fica sem luz durante algum tempo e a população evidentemente ninguém está desfecho com isso mas a maioria entende mas é preciso superar essa situação é preciso que não tenha a menor necessidade do povo cubano passar por privações de energia de comida de remédio não tem a menor necessidade e a origem dessa escassez que vez por outra ocorre e a gente fica mais internamente ou mais perene tem como sua origem principal razão de existir principal o criminoso bloqueio dos Estados Unidos então companheiras era isso eu queria compartilhar com vocês deixar um grande abraço e viva Cuba Cuba livre independente soberana e viva a revolução cubana um grande abraço Olá eu sou Vivian Farias vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT juntamente com Thais Maciel também diretora da nossa Escola de Formação Política e a companheira Magide do PT do Rio de Janeiro da Direção Nacional da Juventude do PT estivemos em Cuba para uma visita do Foro de São Paulo para um curso de formação do Foro de São Paulo foi uma experiência magnífica vários países participaram do evento vários partidos países como Argentina Haiti Venezuela Porto Rico onde nós trocamos várias experiências aprofundamos o debate sobre solidariedade fraternidade sobre a construção de um mundo melhor e bem quando estávamos em Cuba aconteceu a votação da ONU sobre o embargo econômico que Cuba sofre há mais de 30 anos há mais de 30 anos que todo ano Cuba coloca essa votação no plenário da Organização das Nações Unidas e mais uma vez infelizmente dessa vez junto com Israel que votam contra cessar esse embargo esse embargo fere a vida do povo cubano o presidente Lula o PT nós clamamos por paz nós clamamos porque as pessoas precisam ter acesso a comida a dignidade humana e o embargo faz com que vários contratos com que Cuba fique isolado economicamente do restante do mundo então esse é o clamor que o PT também foi fazer inclusive gente uma coisa mais uma vitória em ter um governo democrático popular o Brasil mudou o seu voto ano passado nós tínhamos infelizmente o governo do Bolsonaro além de fazer todas as atrocidades que fez aqui no nosso país politicamente no mundo se posicionou mal votando a favor do embargo e desta feita o governo Lula lutando para que os Estados Unidos não efetuem mais esse embargo que danifica a vida do povo cubano foi uma experiência muito exitosa conversar dialogar vir a beleza do povo cubano a densidade de sua fraternidade e a gente vai continuar por esse caminho o caminho da irmandade com o povo latino-americano pela construção e fortalecimento da democracia dos valores democráticos de uma sociabilidade diferente de uma vida melhor para o nosso povo e para toda América Latina e Caribe o curso contou tanto com elementos de estudos do próprio foro nós tivemos na Universidade Nico Lopes junto com o corpo acadêmico da universidade e a metodologia adotada foi vermos as dinâmicas as dificuldades as debilidades de cada país na economia na área social no desenvolvimento humano e a partir disso a gente também ter uma leitura coletiva de como é que a gente pode criar uma unidade política que fomente a construção de um outro mundo um outro mundo é possível e é necessário é necessário que a gente nós que temos o compromisso democrático popular a construção de um outro tipo de ordem societária que não a capitalista vigente que é zecra que uberiza que faz com que a classe trabalhadora tenha cada vez menos poder que existe essa mudança democrática na vida das pessoas a gente teve oportunidade de visitar centros de referências muito relevantes como o trabalho desenvolvido de alta complexidade das vacinas cubanas que são excelência para o mundo lá a gente falou da nossa parceria com o programa Mais Médicos agradecemos Cuba tem feito gestos de solidariedade com vários países no mundo em saúde pública em acesso a médicos e médicas comprometidos no bem-estar das pessoas a gente também visitou centros de referência de juventude onde eles fazem um trabalho muito exitoso de dialogar sobre a sociabilidade sobre convergências e sobre inclusive que o correto como a gente também já adota dentro do PT trabalha sobre juventudes entendendo a complexidade do grande escopo que a gente tem das diferentes juventudes nas Américas e no mundo fomentar nossos valores democráticos com esses países esperamos recebê-los também aqui no nosso país trocarmos cursos conhecimentos acadêmicos preceitos econômicos enfim construir uma América Latina e um Caribe com desenvolvimento humano com afeto então quero agradecer por essa experiência eu Thais Maciel Magidi saímos vislumbradas com o carinho com a acolhida como que fomos tratadas e com certeza saímos desse processo como dirigentes melhores a gente não é mais a mesma pessoa de quando a gente foi e os preceitos de solidariedade de humanidade de unidade política saíram com certeza aquecidos em nossos corações brevemente a gente vai conversar com esses países para também continuar desenvolvendo um trabalho de formação e de unidade no campo democrático popular a gente vai se inscrever no campo e de um a gente vai a gente vai a gente vai